Uma estrada, venham, venham, venham todos Meninos, hoje vamos fazer uma reunião Ai, não me empurrem, vou-me empurrar Calma, calma É visto que calma É uma legião de porcos É uma legião de porcos Vamos lá, fazer um ataque É uma centúria Quando chegá-los na legião, fui Isso é, ataque dos porcos de fúria Ai ai, vão-me mandar para a água E já estou, ai, ajudem-me Ajudem-me O porco vai morrer Ajudem-me 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 Não é para ir, não é para ir, não vais para ir Ajudem-me Ajudem-me Coisas 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 Pois é, a raza é que ainda não consegui respirar Vamos, porco! Vai! Anda! Não! Não é que a topa! Eu sou bonita que vou de cra... Eu sou bonita que vou de cra... Eu sou bonita que vou de cra...